Você também teve ali o Jorge Jesus, né, como seu treinador. Como foi essa passagem dele, né? Como a gente falou, foi um ano mágico, mas teve muito também do dedo dele ali, né? Você que tava de dentro, como foi viver ser treinado por ele? Foi o melhor treinador que eu já tive. Um cara que conhecia muito do esquema, principalmente o esquema que ele jogava. Era um cara que ele sabia todos os detalhes. Ele preparava muito bem o jogo, né? Você já ia pro jogo assim com a sensação que qualquer coisa que ia acontecer, a gente tava preparado pra resolver se fosse problema ou se fosse dificuldade, não importa. É claro que a equipe era muito qualificada, mas ele também soube tirar o melhor de cada um. Ele soube sempre aproveitar o estilo de jogo de cada jogador. Acredito que isso fez muita diferença. É um cara que eu tenho muito respeito e carinho por ele. Espero que ele tenha muito sucesso. Vi que agora ele tá na Arábia, né? Vai treinar o Neymar. Vai treinar o Neymar agora. Mas é um cara que desejo muito sucesso aí pra ele. Aprendi bastante com ele.